Ah, isso aqui. Isso aqui eu ri. Eu gostei muito desse. Ah, é... Vocês vão querer pizza, né? A Mandy falou, você quer alguma coisa especial na pizza? Eu posso... Eu sempre faço... Eu sempre tento caprichar o máximo que eu posso, né? Coloca bastante gorgonzola. Bastante? Bastante. Você gosta de gorgonzola? Adoro. Ele puxou outro bloco. Adoro. Ele bota de volta. Gorgonzola... Quantos gramas de gorgonzola você sabe especificamente, você sabe? Ah, o que o seu coração mandar? O meu coração? Ah, que bonitinho. Mas tem esse... Essa fanart do Guizo eu achei linda. Olha isso. Que bonitinho. Talvez eu faça os cinco, não sei. Faz, faz, faz. Faz a Dara, faz a Dara, faz a Dara, faz a Dara. Eu quero muito ver a Dara nesse traço. Os seis. Os seis. O estrangeiro. Até o estrangeiro tá bonitinho, cara. Que bonitinho. Que graça. Que graça. Tem umas doidas do estrangeiro que eu fiquei... Porra. Eu amo que as fanartes, a Dara tá sempre com carinha de cu. A Dara tá sempre com uma carinha de bunda. Carinha de brava. Eu adoro. Ô, Kiko! Ei. Ah, não, cara. Ai, não. Olha isso. Não, sério. Não, não, sério. De biscuit, cara. Não, é um negócio, tipo... Que eu fico... Mano, olha esses detalhes. Olha o capricho de tudo. Os bolsinhos. Tudo perfeito. O tanto de detalhe. O tamanho do lírio. Muito fofa essa arte. Essa arte tá fofa. Deixa eu ficar assim. Muita gorgonzola. O animalzinho que a Dara escolheu no Tamagotchi. Se dentro das opções tem um coelho, ela escolheu coelho. Tá? Ela escolheu um coelho. Mano, o sábado já vai começar com combate mesmo. Já vai começar ali. Combate. Eu vou ver já de sábado. Se tiver... Eu pego os docs, né? E já começo a analisar. Porque provavelmente não vai ter só parasita lá. Provavelmente não vai ter só parasita. Vai ter mais? Vai ter mais. Você acha que seria legal a Elizabeth e a Dara na mesma temporada? É, eu acho que elas se dariam bem, viu? Porque a Dara, eu acho que dali ela é a mais centrada ali da equipe. De tipo, galera... Vamos... Trabalhar? Se bem que a Liz, ela era meio cuzona, né? Não, não tem isso de Liz melhorada. Não. Cada um é cada um, gente. A Liz é do jeito dela e a Dara é do jeito dela. E a Dara se dá bem diferente. É. Talvez ela não... Talvez ela se dê bem na parte, tipo, de... Trabalhar ali, assim. Tipo, de fazer as coisas. Mas depois... Relações pessoais, aí... Aí é outra coisa, né? Acho que aí cada um só canta, mas não sei. Se bem que a Dara, ela gosta muito, tipo, de... Tá bem com todo mundo. Então, provavelmente ela ia... Tentar alguma coisa com a Liz, assim. Um beijo. Fala sobre a Dara e o Xande. Mas fala o que é sobre a Dara e o Xande? A Xande. Xande. Colega de trabalho. Com o clima. Não sei. Como casal, você apoia? Ai, gente, eu não sei, não. Não sei. Xande, cadelinha da Dara. Ele falando, deixa ela passar. Tô assim, ó. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Você já pensou em fazer parte da máfia? Family Business é um jogo indie brasileiro no estilo FPS que retrata de forma única e cômica esse período. Saiba mais sobre o projeto no primeiro link da descrição. Boa sorte. Boa sorte.